Olá, tudo bem? Aposto que você deve estar aí se perguntando o que eu estou fazendo aqui neste belo jardim. Você sabia que esse é o lugar perfeito para estudar encontros consomentais? Tá achando estranho? Acione seus neurônios aí, pois provarei como isto é possível. Vem comigo! Você com certeza se lembra que o nosso alfabeto é formado por consoantes e vogais. Mas, já parou para se perguntar por que as consoantes têm esse nome? O termo consoante vem de consoar, uma palavra de origem latina que quer dizer soar junto. Sendo assim, podemos concluir que a consoante é sempre aquela letra que virá acompanhada de outra, nunca podendo estar sozinha dentro da sílaba. Além disso, a ideia de soar junto nos lembra que quando falamos uma consoante, algumas partes da boca se tocam para formar o som, não deixando o ar passar livremente, como acontece nas vogais. Para ficar mais fácil, leia comigo as letras e observe como sua boca se movimenta ao falar cada uma delas. A, E, I, O, U Percebeu que sua boca se movimenta de um jeito diferente ao falar cada uma das vogais? Mas que o ar passou livremente? Já nas consoantes, perceba que sua língua se movimenta. B, C, D, F, G Notou? Que maravilha! Esta é a diferença básica entre as vogais e as consoantes. Agora que você já relembrou o que é uma consoante, podemos falar sobre o encontro consonantal. Nas palavras flor e planta, há duas consoantes juntas. F, L e P, L A junção dessas duas letras é chamada de encontro consonantal. Sendo assim, podemos chegar a uma conclusão que, apesar de repetitiva, é a mais correta. Há de que encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes dentro de uma palavra. Veja alguns exemplos. Ei, não para por aí! Conforme as consoantes se comportam na hora da separação de sílabas, os encontros consonantais podem ser classificados como perfeitos e imperfeitos. Um encontro consonantal perfeito é aquele em que as consoantes pertencem a uma mesma sílaba, como em trovão. Já o encontro consonantal imperfeito é aquele em que, na hora da separação de sílabas, cada consoante vai para um lado. Observe! Vale lembrar que no encontro consonantal, cada letra representa um som ou um fonema, se você preferir dizer assim. Ficou claro? Agora vou ficando por aqui! Continue ligado nos estudos, hein? Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!